O que você está fazendo? O que você está fazendo? Porque você está estragando a minha loja! Por que você está fazendo isso com a minha loja? Para com isso! Para! Filha puta! Filha puta! Assassina! Assassina tem criança! Assassina tem criança! Você é a mãe de ser minha vida! Sionista! Sionista! Eu sou judia! Sionista! Eu sou judia! E você é sionista! Olha o que você está fazendo! Sionista! Você é uma sionista! Eu sou judia! Eu sou judia! Mas viva sionista! Mas viva sionista! Mas viva sionista! Mas viva sionista! Eu sou Herta Braslauer Eu moro no Arraial da Júlia Acabei de ser agredida Do sangue aqui da polícia civil Fiz um BO Uma mulher entrou na minha loja Eu tenho uma loja Estabelecimento aqui no Arraial Ela entrou Me agrediu Me bateu Destruiu minha loja Simplesmente pelo fato de eu ser judia Só por conta disso Diz que eu sou assassina de criancinha Eu não macho nem tem milonga Disse que vai vir o pegado Desvelo se você quer vir o cobrado Quem sentiu minha loja Eu não macho nem tem milonga Não macho nem mais tem milonga